Música Com a chegada do fim do ano, é possível encontrar no artesanato uma forma bem barata e simples de decorar a casa. A Sociedade Rural de Maringá, em parceria com o Sindicato Também de Maringá, realizou um curso de artesanato na palha do milho. Marli de Freitas é a professora. Marli, como que é trabalhar com a palha? É muito gostoso trabalhar com a palha, a gente trabalha com ela desidratada, é um material simples do meio rural, as pessoas que fazem esse artesanato, eles obtêm renda com essa matéria, então é muito interessante. E qual o principal objetivo desse curso? O objetivo principal é a renda para as famílias do meio rural, e a gente tem relato de alunos, quando a gente trabalha em outras cidades também, que eles já fornecem materiais para lojas, para outras cidades também, para feiras de artesanato, com material natural, e é bem interessante, eles estão tendo um lucro mesmo com o artesanato. E para quem quiser participar do curso? É só entrar em contato com o Sindicato Rural, nós vamos montar uma turma e atender o público. Tá certo, muito obrigado professora. Emerson Oliveira para a TV Sesumar.